Olá e bem-vindos ao programa Luz Oquian TV, convosco Josie Marques. Hoje encontramos-nos na casa do Minho para o chá do outono. E para nos dar informação sobre este chazinho, temos connosco Gracete Correia. Bem-vindo ao programa. Muito obrigada, é com muito gosto, prazer que aqui estou. Em nome de todos os membros da Liga da Mulher Portuguesa de Manitoba, eu como presidente, tenho muito orgulho nisso, estamos a tentar fazer o nosso melhor. Hoje é um dia especial, estamos a celebrar o terceiro aniversário do chá do outono. E esse chá do outono não é só para o convívio das senhoras, pois não? Tem uma mensagem muito importante. Tem sim, tem várias mensagens. Isto é, nós existimos como solidários para ajudar o próximo em causa justa e para o bem de todos, em geral. Mas temos uma pequenina ponta de solidariedade para com o Cancer Care. Este ano temos o prazer de entregar um cheque de 10 mil dólares. Estamos à espera da senhora, a diretora, a executive director do Cancer Care Manitoba. E é com muito orgulho que o fazemos. Tem sido muito sacrifício, isto tem sido muita, muito, pronto, um bocadinho de confusão às vezes. Mas é, e trabalho sem fim, sem fim. Isto é uma organização sem fins lucrativos. Por isso, todas as dádivas, tudo quanto nos fazem por nós e espalham o bom nome da Liga, é agradecido por todas nós. Você esteve a dizer que foi uma pequenina coisa que fez. Eu acho que é uma grande coisa que está a fazer no nome dos portugueses para uma organização bastante forte em Manitoba. E muito importante. Portanto, você devia ter muito orgulho. O salão está cheio. Está, felizmente. O salão está cheio. E cada vez mais o bom nome da Liga vai mais além. Temos ajudado a muitas causas de solidariedade. Outras a sentir os portugueses construírem, ajudarem-se-lhes próprios. E fazerem, como por exemplo, ajudarem-se-lhes próprios. E pessoas com alguma facilidade, que hoje têm a facilidade, amanhã não têm. Ninguém sabe. Portanto, aqui estamos. E é também para chamar para cá, para o convívio, todas as senhoras que muitas vezes sentem oprimidas em termos, entre aspas, sentem a solidão, saem, convivem, um sorriso e vão para casa, além de dangarear fundos para causas nobres. Não há nada como os portugueses serem unidos, especialmente nesta causa. Os meus parabéns, Graciette, como sempre, não é a primeira vez que faz e não vai ser a última, pois não? Espero bem que não. Então, com a ajuda de Deus, temos que ter muita força, fé e lutar pela vida. E quero desde já agradecer todos quantos estão aqui presentes, e não só que nos ajudaram, que este dia fosse um sucesso. Muito obrigada. Vai ser muito grande. Muito obrigada também por nos convidar para cá vir e podermos mostrar a quem não conseguiu bilhetes, porque o salão está cheio, não é? Está, está sim, está cheio, na verdade. E eu fico muito contente por isso, embora houvessem alguns imprevistos, porque são fora, sempre acontecem e são fora do nosso alcance. Mas eu estou contente. Estou contente e obrigada à Luz O'Can por estar aqui. E, mais uma vez, parabéns a todos vós e muita força e luta. Sim, muito obrigada, sim. Luz O'Can TV, Josi Marques. Adeus. A lei é portuguesa, é o melhor que eu quero na vida. E tem uma certeza que vou entregar para o meu coração. A lei é portuguesa, e do amor tem sabor e carinho. E tem uma certeza que é este olhar que eu quero na vida. Quando eu a vi, foi logo o amor à primeira vista. Cabelo pronto, palhar de sereno, entrei na conquista. E me aproximei, senti o calor que eu já conhecia. Quando eu me voltei, fiquei a saber que era a mulher que eu queria. A lei é portuguesa, é a mulher que eu quero na vida. E tem uma certeza que vou entregar para o meu coração. A lei é portuguesa, e do amor tem sabor e carinho. Porque a minha certeza, e esta mulher que eu quero na vida. Não há outra igual, com tanto amor e tanto carinho. E, por isso, a minha certeza, e da minha certeza. Boa tarde, meninas, senhoras. Aqui estamos, estão as reunidas, para celebrar o nosso receito de chá de outono. Agradecer, agora, que a Presidenta da Liga Solidária da Mulher Portuguesa, a Dona Graciela Cleia, vice ao palco, que está aqui para mim, para nos dar as boas-vindas e dirigir algumas palavras. Muito boa tarde a todas. É com enorme prazer que me encontre aqui. Como já foi anunciado, o meu nome é Graciela Correa, e sou a Presidenta da Liga Solidária da Mulher Portuguesa de Manitoba. Como já vem sendo hábito, este é o nosso terceiro chá, aniversário de um chá de outono, e, como muitas das boas sabem, é para andarear fundos para causas justas e solidárias. Tenho o prazer de anunciar agora, para vir, para passar aqui à Sara, para continuar, dar uma pequena continuidade, e depois chamaremos o senhor padre para virar as bênçãos, antes do nosso serviço de mesa. Obrigada, Dona Graciela. De seguida vamos ouvir o poema Ser Mulher, da autoria do poeta Eclides Cavaco. Vai ser declamada por Juscelina Guerra, a quem chama ao palco. Ser mulher é ser esposa e companheira, amante, dama e fogueira, que o amor sabe entender. Ser mulher é ser mãe e conselheira, dedicada de alma inteira, a quem devota o seu ser. Ser mulher é ser do lar de imuteira, na doença enfermeira, lhe dá mais que receber. Ser mulher é ser forte, fonte de existência, que cala à voz da ciência, a força de ser mulher. Ser mulher não é somente figura flugência, é mais transcendente do que a mera aparência. Ser mulher é ter coragem de pôr fim à injustiça, dessa humilde imagem. Ser mulher é procurar o direito à igualdade, e sem tabus comunga tudo com justa iniquidade. Avó, neta, irmã ou filha, devota e esposa e mãe, que o seu amor compartilha. Ser mulher é sim lutar, para ser compreendida, e sem medo conquistar os seus direitos na vida. Obrigada, senhora Juscelinha Guerra. Antes de começar a refeição, peço ao seu padre Valmírio, que abençoe a comida e que nos dirija a sua ação de graças. Eu estava vendo os girassóis que existem nas mesas, e alguns aqui. O girassol procura o sol. Onde está o sol, ele vai girando. É uma delicadeza da natureza. E é bonito isso. Onde está o sol, ele vai. Mas o girassol que está aí é artificial. E de fato, quer dizer, na nossa vida, nós precisamos buscar os valores. O sol é os valores. O valor do amor, da paz, da justiça, do perdão. Isso que vale a vida. Para o girassol, o que vale a vida é buscar o sol. Não interessa se é grande, se é pequeno, se é colorido, se é menos colorido. interessa buscar o sol. E aí, a vida nossa só tem razão de ser quando a gente busca o sol. O sol dos valores, do amor, da paz, do perdão. Tudo aquilo que é de bom e que faz parte do ser humano. E de um modo muito especial, busca o grande sol de todas as coisas, que é o próprio Deus. E quando eu olhei os girassóis artificiais aí, eu pensei, mas por que os artificiais? Porque o girassol verdadeiro, que vai buscar o sol verdadeiro, vai ser na eternidade. Vai ser no céu. Enquanto estamos aqui, nós estamos nos pequenos girassóis da vida. Que umas vezes, precisa colocar um aqui, outro ali, não é? São os artificiais da vida. Porque a vida verdadeira, a vida que vale a pena, vai ser quando nós estivermos todos juntos no céu, junto de Deus. Então, por enquanto, nós vamos ter bastantes girassóis que não são perfeitos, mas que são bonitos, que estão aqui e que vale a pena viver. E trazer aqui hoje as mulheres, até brinquei com o Sr. Paulo, Sr. Paulo, nós somos os únicos aqui, hein? Nós estamos, Sr. Paulo, aqui nós somos três únicos, não é? Mas dizer para vocês que o modelo de mulher é Nossa Senhora. Então, agora, nesse momento importante que você se reúne para um gesto solidário. Vocês não estão aqui para comer e para beber, não é? O animal, ele come, bebe e acabou. Não tem mais o que fazer, não é? O ser humano dá sentido naquilo que come, dá sentido naquilo que bebe. Então, a comida hoje, a bebida hoje, tem um sentido. E tem uma palavra que a Universidade diz tão bem, a solidariedade, a partilha, o estarmos solidários com tanta gente que precisa da nossa ajuda, da nossa partilha. Então, vamos invocar a nossa mãe, a nossa rainha, o exemplo de mulher, o exemplo de solidariedade que partilhou Jesus para todos nós, rezando juntos. Acho que pode ficar sentado mesmo, difícil para levantar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que por intercessão de Nossa Senhora, modelo de todas as mulheres, dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na beleza do girassol, bom almoço para todos, todas. Obrigada. Muito obrigado, caramba. Ela é portuguesa e no amor tem sabor e carinho e tenho a certeza que esta mulher que eu quero na vida não há outra igual com tanto amor e tanto carinho és mulher fatal de Portugal és minha vida quero te amar te acarinhar todos os dias e vou te levar para onde eu for quero ter-te comigo e vou te levar a executiva director do Cancer Care Foundation Manitoba, Anita Stennings. Please come up, Anita. And I'd like to, if possible, to you. Okay, here you go. And if, it's Emily Swach at the helm. Would you be able to bring Emily to the podium? No? She's not okay with you? If she can't come, can I? Could you bring Emily? These two people, I myself as well, being a cancer survivor, I know what these things are all about. Sorry about this visor, improvised visor, but I know what feels like being told that you have cancer and you don't know if you're going to make it or not. When you first told, your world just disappears from under your feet. It's almost like a rug. It's pulled from under your feet. and that's a law that you know. You stay and you grab on to something that you don't know. There's nothing to grab on to because there is no certainties and how well you're going to be and what the proposals are. Thank God that we have very, very good doctors in this province, very support system like the Cancer Care Manitoba. that's the second to nine they come forth when everybody's in need. And this is the reason we decided this year to donate because so many of us, a lot of them I know that have gone through cancer and are cured and are in remission in living with it. But it's an uplifting experience and just to know that there is a light that's under the tunnel we have a check to present to Cancer Care Manitoba for $10,000. Last year we donated $5,000 and this year we'll double that up with the help and I say this with the help of all each and every one of you. So I clap to you. Thank you for everything. The ladies, the league, my co-workers, members of the league, thank you so much. Without you, I wouldn't be doing anything. Thank you so much. Without you, Isabel and the little, our two stars, Isabel and Karen and little Emily. High five. Yes. I like that. Thank you so much. Thank you so much. And it's so important for you to know how much value this does have. As was said, cancer doesn't play thicker. It doesn't discriminate by gender and it sure doesn't discriminate by age. You just saw that already and that's why it's so important that we pull together as a community to fight a disease and to say that we want to stand up to it, that we can make a difference. and that's the part I really want to make sure that you understand on behalf of all of the patients and families that are treated at Cancer Care Manitoba and I think Emily is one of the most precious examples is just a statistic for you to know is because virtually every child that is diagnosed with cancer will go into a clinical trial. 48% of the revenue that goes to support clinical trials in Manitoba is because of donations. Almost 50%. So imagine without these donations these trials would not be available here in Manitoba for our families. That is just one small example. The Guardian Angel Caring Room 100% of that is from donations. There are so many areas that are only available at Cancer Care because of support from people like you. So please know the difference that you make for the families, for the patients and we thank you from the bottom of our hearts. Thank you so much. Thank you. Aplausos. 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 O que é isso? Estão aqui com a... Como é isso? O que tem que ser? O que é amor? Você manda-me calar. Mas não caes o artista. Nada aqui vai lhe ganhar. Sem lugar de vista, vinha no mar e jantares. Já não tinham ter dito. Há uma suzinha que é artista. Bem, queria aparecer. Mas vi as duas a falar. A modo desconfessar. Pensei que tinham brigado. Mas vejo que enganei. Chega à pista, mas que renda que isto é esta? A palavra das pessoas, às vezes, a tanta gente que o senhor guarda com o ser. A polícia hoje em dia já não é verdade. Quem só pensa a multas, que defendem os inocentes e são todos os pedantes. Olha que incência! Vamos, José Fabrizão. Você é uma malcriada. No hospital, se lida um pouco a organização. Então, está lá para a escola, vamos viajar. Não ficam triofantes do artista de segunda. Assim que o barista, eu faço um estampo, é gostoso, assim, acaba a separar o comandante. Vamos, José Fabrizão. Oh, my love, my love, my love, my love, Não vou amar a cruel e nem pra mim do triste que eu fui roubar. A luz sem par do teu olhar tão lindo. Vem saber se uma delação. Vem, Gabi, vai bailar o meu coração. 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 Vem, Gabi. Vem, Gabi. Vem, Gabi. Onde está o gato? Onde está o gato? Olha, senhoras! As senhoras, por acaso, já virem as horas. Onde estão? Já são 11 horas! E agora? O bumbão já partia. E agora, mana? O que é que nós vamos fazer sem o nosso gato? Oh Ingrácia, com muitas roupa cajas, pois não, nós já não podemos. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos dormir. Não é melhor. É pior. O pouponho já partiu. O pouponho já não partiu. Proprio já não procurar. Ai, ai, ai. Proprio já não procurar. E agora, boa noite. Porque nos vamos deitar. Ai, ai, ai. Porque nos vamos deitar. Já a etapa sou da onda. Para o pouponho embarcar. Ai, ai, ai. Para o pouponho embarcar. Vamos então descansar. Não se encontra o bichano. Vamos então descansar. Ai, ai, ai. Vamos então descansar. E boa noite. 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 Amém. 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 Amém.